Tem mais uma coisinha, os advogados... Ih, prerrogativa, tudo advogado petista, tudo advogado de gente da Lava Jato. Ai, não gosto de advogado, só gosto de advogado quando advogado me defende, aí eu gosto. Ah, bom, então tá, vai. Os advogados ligados ao grupo Prerrogativas e também o deputado federal Rui Falcão entraram com pedido na Procuradoria-Geral da República pra que Augusto Aras investigue o contrato de Moro com a Álvares e Marçal. Eles pedem que sejam acionados à Receita Federal. Bob, outra tese do titio rei, eu acho que tem que ter inquérito penal pra investigar, na área penal mesmo. Polícia Federal tem que entrar nisso. Eles pedem que sejam acionados à Receita Federal e também o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pra que informem se há alguma apuração em curso sobre os recursos recebidos pelo ex-juiz. E eles escreveram o seguinte na peça, Reinaldo. As informações preliminares levantadas pelo TCU e os novos dados apresentados pelo próprio Sérgio Moro reforçam a necessidade de um escrutínio público na relação entre Moro e Álvares e Marçal, dada a existência de fortes indícios não apenas de um grave conflito de natureza ética, mas também de possíveis crimes contra administração, tráfico de influência e utilização de informação privilegiada. Eu morro de vontade de saber, desculpe a curiosidade, considerando a pouca experiência do juiz no direito, né, o juiz combate com a corrupção, o juiz da corrupção, é pra ganhar mais de 300 pau por mês, quase 350 pau por mês. Por quê? Por que ganhou só de luva de entrada 150 mil dólares? Com base em que experiência? O que é que tinha feito de notável? Especialista em legislação americana? Ah, não, vai trabalhar só com legislação, vai com empresas americanas. É mesmo? Não. Isso tem que ser explicado. Ah, não quer explicar? Tudo bem, os robôs, vai e a turma, tá toda em cima de mim, achando que eu me assusto com isso. Mas que bobagem. Eu mais me divirto. Mais me divirto. Não, não vou parar de perguntar. Eu não tenho explicações a dar, vocês têm. Você, Moro, tem. Até a próxima. Obrigado.